Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Run Race 3D E esse joguinho aqui está fazendo muito sucesso, está subindo muito no ranking de download da Play Store e da Apple Store Todo mundo está jogando, ele é muito divertido e é um joguinho de corrida onde você tem que clicar e ir passando os obstáculos Para no final chegar em primeiro lugar para não ser eliminado Clicando aqui você consegue escolher skins maneironas e comprar também algumas com o dinheiro do jogo Eu tenho essa, tenho essa daqui do Flash e essas daqui normais que vem com o jogo Mas eu liberei essa e essa daqui Vamos jogar com a skin do Flash, não se esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Começou a partida, vamos lá Eu tenho que clicar na tela para pular os meus obstáculos Clique duplo, dá dois pulos Um, dois, dá dois pulos, vou lá, foi, beleza Eu tenho que chegar em primeiro lugar para não perder, velho Se eu chegar em último lugar eu sou eliminado Vai lá, beleza, estou em terceiro lugar Foi, pulou para lá, vacilei e cheguei em terceiro lugar, beleza Agora eu tenho que passar meus inimigos, senão eu sou eliminado Pulo primeiro, beleza, pulo aqui Eu acho que são três ou quatro voltas até acabar E na última volta eu tenho que chegar em primeiro lugar, senão eu perco Consegui, estou em primeiro lugar, beleza É a última volta, se eu chegar em primeiro o meu inimigo é eliminado, velho Esse joguinho aqui é muito legal E ele está disponível para celulares Android e iOS, velho Vamos jogar, estou em primeiro lugar Foi, 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 vai acabar Vamos chegar certinho Boa Venci a partida, venci esta fase, velho Muito legal mesmo Season Completed, bora continuar Beleza, desbloqueei um novo mapa Lembrando que eu já estou na fase 11 Agora eu vou para a fase 12 Não, eu estou na fase 11, eu estava na fase 10 Porque eu joguei um pouquinho para aprender a jogar e trazer para vocês esse jogo maneirão Vamos com essa skin aqui maneirona Depois a gente compra outras maneironas também Bora dar um play e vamos ver essa nova fase Caraca, velho, essa fase eu não conheço, hein Meu Deus Pulou, pegou, agora pulou, boa Pulou de novo, caraca, velho Se eu cair eu perco velocidade, eu não posso cair Duplo pulo, beleza Caraca, pulei muito alto, foi Os caras estão bem rápidos, eles são cada vez mais rápidos Foi, da duplo pulo, meu Deus Caraca, passei Consegui, pego o negócio da velocidade Soltou, vamos descendo rapidão E acabou Caraca, velho Que joguinho bem feito Não é à toa que ele está entre um dos primeiros mais baixados aí Da Apple Store, cara Esse joguinho aqui é muito legal Penúltima volta Já consegui ter um cara na minha frente Que cara, velho Ele está muito rápido Eu tenho que passar ele Tomara que ele vacile Se ele não vacilar Eu vou me lascar Caraca, velho Oi, vacilei Eu tenho que passar ele Se eu estou ferrado Foi, vou conseguir passar Consegui Ele vai ser eliminado Vai, desce, desce, desce Desce, boa Consegui passar ele no último instante Bora jogar outra fase Beleza, bora para a próxima fase Não se esqueça de deixar aquele like É a mesma fase Só com uma dificuldade maior Eu tinha esquecido disso Cara, agora vai estar mais difícil Os jogadores vão estar mais rápido Do que da última partida Vamos lá, velho Eu sou o único que tem uma esquina maneirona Vamos pular Agora a gente já pula aqui Quando estiver chegando no fim A gente dá um dobro pulo E já cheguei primeiro Caraca Desceu rapidão Pulou Cheguei em primeiro lugar Dobro pulo E vacilei Caraca, velho Não Pega lá Vacilei Mas consegui voltar Estou na frente Dobro pulo Foi Chegou ali Beleza Vacilei Não consegui chegar Cheguei Vamos rápido, cara Vamos rápido, cara O verdinho está quase me passando Consegui Última volta Bora lá Pegou aqui Aqui é só um pulo Boa Beleza Ele está bem rápido Foi 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 Consegui Agora pula ali Consegui também Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá Cheguei Beleza Consegui vencer a partida novamente Beleza Última partida Vamos lá Agora eles vão estar mais rápido ainda E eu tenho que usar muito as minhas habilidades Acertou 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 Vamos lá Pulou Rapidão agora, hein Podia ter um tempo para eu ver quando eu batesse meus recordes de velocidade Cara Tinha muito que ter Aí já vacilei Caraca, velho Vacilei Eu estou em nenhum lugar Vou ser eliminado Não Fui eliminado Vamos voltar rapidão Beleza Fui eliminado Mas já estou aqui de volta E eu preciso vencer essa partida Para mudar de fase Eu tenho que ser perfeito na fase Se não Ih, vacilei Vai, cara Consegui passar eles Fui mais rápido Use as habilidades Agora corre aqui Já Pula Pega ali Pula Consegui cair Que recorde Cara, eu fui muito rápido nessa partida Fui muito rápido Ih, agora vacilei Foi Pulou Beleza Foi rapidão 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 Você tem que ser muito rápido nesse jogo Pulou Foi Agora pula aqui Dá um dobro pulo Não deu certo Vai, vai, vai Consegui, beleza Última vez Pegou Vamos perfeitinho Perfeitinho Um pulo só Beleza Agora dá um dobro pulo Foi 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 Caraca Não, velho Vai, 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 vai Não Viado Consegui Por muito pouco Eu não perco, velho Por muito pouco mesmo Season completed Beleza Desbloqueei Um novo mapa na partida Bora ver Qual que é esse novo mapa Dá pra comprar Deixa eu ver 150 Vou assistir um videozinho Pra ganhar mais 75 E comprar uma nova skin Beleza Tô com 240 de moedas E eu esqueci de falar uma coisa Dá pra comprar skins E também dá pra comprar O modo que o carinha dança Olha que legal E eu liberei alguns Não, eu consigo comprar alguns aqui Olha que legal É umas dancinhas maneironas Só que, cara Eu prefiro comprar skins, né Aqui, ó Dá pra comprar o tamanho, cara Deixar fino Maromba Bem fortão Gordão E normal Eu vou deixar normal ainda Porque eu não tenho dinheiro ainda Pra comprar Cara Eu vou comprar aqui Uma skin maneirona, hein Essa do Brasil Não dá pra comprar ainda Vamos comprar Essa daqui, cara Bem legal Essa Essa daqui mesmo Bora comprar E bora jogar com ela Cara Meu próximo objetivo É comprar Um carinha Bem fortão Foi lá Será que muda alguma coisa Comprar os carinhas fortão, velho Olha lá Vacilei Consegui na frente Usei uma tática muito boa Foi Eu tô muito bom nesse jogo, cara Foi Foi Caiu Escorregou Cada fase legal Mano Os caras que fizeram esse jogo Nossa Vacilei Manja muito De fazer jogo, velho Nossa Mas eu vacilei Eu vacilei Eu tô lerdo Meu Deus Eu não vou conseguir, velho Nossa Eu vacilei Demais Como que eu vou passar O cara agora Meu Deus Não vai dar Aí, ó De novo Vou ser eliminado, velho Meu Deus É muito difícil Vamos jogar de novo Vamos lá Essa fase aqui É muito difícil Foi Saltou Meio de longe Pulou aqui Pulou aqui Perfeito Agora a gente vem Vamos tentar ir na frente Esse cara Esse cara aqui é muito rápido Pula Meu Deus, cara Caraca Os caras são muito rápido Foi Eu tô em primeiro Cuidado, cara Vai, sobe Sobe Pulou Pulou Não Vacilei Caraca, velho Nossa, cara Os caras são muito rápido Foi 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 Não vou ser eliminado Agora eu vou ser eliminado Eu tenho que passar esses cara Calma, esse é o líder Eu tenho que só passar esse líder aqui Vai Vai Vai, vai, vai Eu tô na frente dele Tô rapidão Foi lá Caiu Pulou Passei Ganhei Caraca, mano Que fase difícil Galera Que fase difícil Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Saltitante Por que, velho? Esses carinhas aqui são muito saltitante, cara Eles tem que só saltar, só O objetivo desses corredores é saltar Então comenta aí embaixo nos comentários Saltitantes, beleza? Saltitante Caraca, velho Eu tenho que ganhar esse cara Ele é muito rápido Ah, mas eu sou rápido também Vou vencer Vai acabar já? Não, ainda não Tem mais uma fase Nossa, quase que eu vacilei Subiu Pulou 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 Foi, eu devia ter pulado ali Vou conseguir Vou jogar em primeiro lugar Saltou Pulou Acabei a partida Em primeiro lugar Com o nosso saltitante Bora jogar mais uma Beleza Última vez dessa fase Cada vez mais difícil Pulou Vamos tentar terminar todas em primeiro lugar, hein? Os carinhas são muito rápidos Saltou Saltou Desceu um pouquinho Saltou 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 Pulou Primeiro lugar, hein? Foi Rapidão Foi Agora pula aqui Vai de novo De novo Boa demais Tô em primeiro lugar Vou terminar em primeiro lugar Ih, caraca Foi Foi Pulou Boa demais Vamos completar Tem mais um ainda Caraca Vamos saltitante Foi 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 rapidão Pulou Foi 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 lá E vamos vencer Caraca Qual será a próxima fase maneirona? Lembrando, galera Não se esqueça de deixar aquele like Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Não se esqueça também De me seguir no Instagram Arroba Mati da Libra E esse Instagram que tá aparecendo agora Aqui embaixo Clica lá e curte uma foto minha Curte lá uma foto minha Me segue lá Beleza Na página também do Facebook Bora mudar de carinha Vamos jogar com esse carinha maneirão aqui E bora ver a nova fase, cara Clicou Nova fase maneirona É a fase bônus Caraca É muito legal essas fases Ó Eu vou conseguir pegar um monte de moeda Vacilei Vou por aqui, né Essa fase aqui não tem tempo Ó O objetivo é pegar bastante moeda O objetivo é pegar bastante moeda Pra gente comprar um monte de skins maneironas Boa 235 pontos Vamos conhecer a nova fase, velho Deve ser muito legal essa fase Vamos terminar em primeiro lugar, hein Foi lá Um Dois Um Dois Um Dois Não cai na água Pulou Saltou aqui Rapidão Saltou aqui Foi aqui Foi Foi Aí eu terminei em primeiro lugar Não vou acabar a fase Ó Eu terminei em primeiro lugar Boa demais Agora o cara já vacilou ali Vamos vir aqui Será que eu tento pular É Em cima aqui, cara Eu acho que não é uma boa, né Não foi uma boa Vacilei Ai meu Deus do céu Galera Seguinte, velho Esse joguinho aqui é muito legal Velho Eu vou continuar as fases Vou continuar gravando com vocês Porque eu sei que vocês vão gostar demais Deste joguinho aqui Galera Muito obrigado por assistirem Deixa aqui Like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Aquele abraço Valeu E tchau 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 Obrigado.